Olá crianças, hoje eu vim contar uma história para vocês, a história de um homem, um homem que era bem pequenininho, um homem pequenininho na sua estatura e também no seu modo de agir. Infelizmente ele agia com pouco honestidade e as pessoas se afastavam dele. Um dia ele ficou sabendo que um grande homem, Jesus, passaria ali na região onde ele morava. Então ele teve uma grande ideia, subiu em uma árvore e ficou à espera. Então, algum tempo depois, Jesus apareceu. Passando por ali, Jesus viu aquele homem em cima da árvore. Ele podia ter ignorado, mas não. Jesus observou, olhou aquele homem e disse, Zaqueu, desce daí. Em meio àquela multidão, se Jesus tivesse chamado ele de outra maneira, Sil, ei, várias pessoas iriam ficar confusas, achando que estavam sendo chamadas, mas não. Jesus chamou um homem específico, Zaqueu, desce daí. Chamou ele pelo seu nome, pelo seu nome próprio. E assim, não houve dúvidas. Zaqueu desceu e foi até Jesus. Então, crianças, todas as coisas têm um nome, não é verdade? É verdade, Sil. Ou seja, todas as coisas têm nome. E esse nome que as coisas possuem, que elas têm, ele é chamado de substantivo. Ele pode ser substantivo comum ou próprio. Isso mesmo. Próprio porque diz relacionado à própria pessoa, à própria cidade. É próprio, é meu, não é? Seu nome é Rosa? Não. Como é seu nome? O meu nome? É, Sil, é Cigar. Esqueci, mas eu trouxe uma rosa pra vocês. Ah, eu amei, Tia Rívia. Eu vou levar pra minha casa, viu? É meu. Certo. Certo? Mas vamos lá. Sim. Eu amei a história do Zaqueu, Tia Jéssica. Mas voltando à rosa. Sim. A rosa que a Tia Rívia me deu é um substantivo comum. Comum. Porque existem muitas rosas, né, Tia Rívia? É verdade. Isso mesmo. E várias cores, várias espécies, né? Mas todas elas são rosas. Sim. Isso. Mas há pessoas com o nome rosa. Aí sim é rosa com R maiúsculo. Porque é um nome próprio, é um nome de alguém, não é Tia Rá. Então, se vocês conhecerem alguma rosa, cuidado quando você escreveu o nome dela, viu? Não esqueçam que inicia com letra maiúscula. E o nome é muito importante. Lembrem-se da história de Jesus e Zaqueu. Jesus avistou aquele homem. Ele poderia ter chamado de várias formas, como a tia disse, lembram? Tinha chamado assim, Tio, ei. Mas não, ele usou o nome dele, o nome próprio dele, que é Zaqueu. Se ele tivesse dito assim, homem, desce daí, ele não saberia que era com ele. Isso mesmo. Então, por isso que ele identificou, chamou o Zaqueu, que é o nome dele. E sendo assim, temos vários exemplos disso. Por exemplo, você já estudava com a gente. Olha, país. País, existe muitos países, não é Tia Lívia? Muitos países. Vários países. Mas o... Cada país tem o seu nome? O seu nome próprio. Por isso que país, como existe vários, muitos países, eu encerro o país com letra minúscula. A letra inicial é a minúscula. Isso, a inicial é a minúscula. Porque a gente tem vários países, lembrem-se. Isso mesmo. Mas o nosso país é o Brasil. Então, ao escrever Brasil, eu uso, olhem, a letra inicial maiúscula, o B maiúsculo, Brasil. Lembrem-se, país, como são muitos, eu uso a letra inicial minúscula, país. Mas Brasil, como é um país específico, é o nosso país, usamos letra maiúscula, B de Brasil. É maiúsculo. Certo, crianças? E a Jéssica, nós podemos escrever Brasil com B minúsculo? Não, tia. Não, crianças. Não. Porque estaria escrito de forma errada. Sim. Brasil com B minúsculo não corresponde ao nosso país. Isso. É um substantivo próprio. Certo? Como menina, existem muitas meninas na nossa escola, na nossa cidade, no nosso país. Imaginem se eu falassem, a menina caiu. Como vocês poderiam verificar? Poderia ser qualquer menina. Mas, olha, cada menina possui o seu nome próprio. Essa aqui, por exemplo, ela se chama, olha, Mariana. Então, o seu nome próprio, ele dizia com M maiúsculo, porque é o nome próprio dela. Mariana, ele dizia com M maiúsculo. Certo? Não é qualquer menina, é Mariana. Não é, tia? É verdade. E agora nós temos aqui um animal, né? Esse animal, ele é um cachorro. E cachorro está iniciando com letra minúscula. Cachorro. Por que cachorro começa com letra minúscula, tia Jéssica? Porque cachorro, existem muitos cachorros por aí. Não está identificando nenhum cachorro, mas cachorro tem uma coisa muito especial, não é, gente? Olha, quando a gente ganha um cachorrinho, que emoção, né, tia Jéssica? Ninguém não esquece o cachorrinho da nossa vida, da nossa infância. Geralmente, a maioria das pessoas tiveram cachorrinho ou tem. Aquele cachorrinho, ele se torna importante para aquela família, para aquela criança. E aí, a família, ela dá um nome para o cachorro. E aí, ele deixa de ser simplesmente um cachorro e passa a ser Rex. Por exemplo... Eu tive o Rex. É. Eu tive o Rex. Poderiam ser outros nomes, não é, tia Jéssica. Eu já vi vários cachorrinhos por aí. Milly. Enfim. Quem tem cachorro aí em casa? Quem será que tem? Levantem a mãozinha aí, que as tias querem ver. E respondam. E digam o nome do seu cachorro. Isso mesmo. Também para ser o gato. Tem gente que coloca o nome. Outros animais. Não é verdade. Porque os animais de estimação, né, tia? Eles levam a gente a essa afetividade, esse carinho, esse amor. Então, eles se tornam realmente da família. Por isso, já pensou? Se o dono do cachorro falar assim, vem aqui, cachorro. Cachorro. Nossa. Não tem sentimento nenhum aí. Não tem a emoção. Importância nenhuma que a cria. Não transmite emoção. Tem que dar um nome. Exatamente. Tem que ter importância e significado. Por isso que isso dá um nome. É verdade. Aí, um elemento, não é, tia? Que o nosso planeta é todo preenchido. Sim. Como assim? Nós moramos no planeta Terra. Quero que você ia de casa. Nós moramos no planeta... Muito bem. Isso mesmo. Nós moramos no planeta Terra e ele é bem redondinho, viu, gente? Ele é bem redondinho. Isso mesmo. Observe que Terra vem escrito com letra minúscula. É, porque essa Terra aí, não é, tia? Ela é o planeta? Não. Você refere ao planeta? Não. Refere-se àquela parte do solo onde a gente planta. Isso. Ela faz parte do nosso ambiente. Todo mundo aqui já pisou, já pegou. É verdade. Na Terra. Agora, aqui embaixo nós temos Terra com T, maiúsculo. Por que se refere aqui ao planeta? Ao nosso planeta Terra. Ele é único, por isso vem com letra maiúscula. Entre todos os planetas só existe esse planeta Terra. Por isso que vem com letra maiúscula. Não confundam ao escrever, ler por aí sobre Terra, esse elemento da natureza, certo? Que será com letra minúscula. Não é, tia? Terra onde a gente planta, onde a gente colhe, onde a gente constrói nossa casa. Isso. É terra com T minúsculo. Isso. Agora, quando for falar sobre o planeta, é necessário identificá-lo com T, maiúsculo. Quando esse nome for próprio, ele for de alguém, não é, tia? Ou de algo. A nossa cidade, o nosso país, o nosso bairro, a rua que a gente mora. Tudo isso inicia com letra maiúscula. E também, vamos ver se vocês lembram. Quero ouvir aí, tá? Nós iniciamos com letra maiúscula. Nome de P. Pessoas. Diz-se. Dades. E início de? Frases. Isso mesmo, não é, tia? Nós recordamos lá, já no nosso caderninho, quando iniciamos lá, colégio Ômega Júnior. Isso mesmo. Só temos ele aqui. Isso. É o nosso. É o nosso colégio. Por isso, com letra maiúscula. Isso. E bem redondinha, é claro. Vocês não podem esquecer isso, tá? Ah, e não esqueçam. As tias vão corrigir o caderninho de vocês, certo? Então, capricho com as letrinhas, não é, tia Clívia? É verdade. Nós queremos capricho, porque nós estamos caprichando e estamos aqui por vocês, não é? Isso. Um beijo. Eu quero te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Eu quero te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Meio. Eu quero te ver, olhar para ti e chamar sua atenção.